Sexto dia do ano, hoje dia 6 de janeiro. Esse dia representará o mês de junho do teu ano de 2023. Deixa eu profetizar na sua vida. É tempo de cadeados abertos sobre a tua casa, sobre a tua vida. Há muito tempo tem muita coisa trancada aí na sua vida. E você não vê nada se desenvolvendo, e você não avança, e você não progride, e você se pergunta o porquê, mas hoje o Senhor te entrega uma chave que abrirá cadeados na tua vida. Toma posse dessa palavra. Eu não sei qual área da sua vida você precisa que esse cadeado se abra. Se é na tua saúde, se é dentro do teu lar, se é nas tuas finanças, eu não sei. Mas o Senhor está entregando chaves que abrirá esse cadeado, e este é um tempo de avançar. Este é um tempo de crescimento. Este é um tempo de prosperidade na sua vida, na sua casa. Cadeados se abrirão. Tudo aquilo que te aprisionava, que te prendia e te impedia de crescer. Você vai crescer. Este é ano de crescimento. Então toma posse dessa palavra, porque cadeados, o Senhor está abrindo na sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau.